Galerinha, deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, nesse vídeo aqui eu vou estar cantando a música, o tamborzão, bora lá, é, ela tá dançando, ele tá dançando, e ela tá dançando no embalo do meu som, o ritmo envolvente quando toca geral sente o tamborzão, o tamborzão tá rolando e as mina tá descendo até o chão, até o chão, o tamborzão rolando o som e as mina vão descendo até o chão, até o chão, o tamborzão tá rolando e as mina tão descendo até o chão, até o chão, o tamborzão rolando o som e as mina vai descendo até o chão, vai descendo, vai, 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 vai descendo, vai, ela tá dançando, ele tá dançando, Ela tá dançando no embalo do meu som, o ritmo envolvente quando toca geral sente o tamborzão, zão, 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 zão. Ela quer descer, ela quer descer, ela quer descer, ela quer descer no embalo desse som.